O rei da elegância, pois é, que coisa, né? Agora o Monsueto também era um negócio esquisito, né, compadre? Eu aprendi uma frase com o Monsueto, eu estava fazendo uma temporada, fazendo uma temporada, começou um movimento lá no cerquinho do Juca Chave, que era lá na beira da lagoa, Rodrigo de Feita, e o Martinho da Vida, que era o dono do cerquinho, então eu cantava ele, uma série de gente, e o Monsueto, está lá, eu, papimba, tocando o sudo do Monsueto, e o Monsueto mandou uma frase, machuca, machuca, né, Gavéia, aprendi, eu lanço aí, todo mundo precisa que vem comigo, Monsueto, você vê que é o melhor gozador, aquele barrigão tocando o sudo lá, aí vamos embora, é, machuca, né, Gavéia, é o Monsueto, aquele gozador grande, Monsueto, e ninguém sabe essa também, não. Se você não me queria, não devia me procurar, não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar, Se você não me queria, não devia me procurar, não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar, Evitar a dor, é impossível, Evitar esse amor, é muito mais, Você arruinou a minha vida, Ora vai mulher, me deixe em paz, Aí vem o negócio, aí vem o tal do ataú, perturbando, não é? Tem aquela música danada também, que aí estourou, ainda doidado, Olha só que duplo, Marulago, parece que é parceiro, Mas vai, é, mole. Covarde, eu sei que me podem chamar, Porque não calo no peito essa dor, Atire a primeira pedra, ai, 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 Aquele que não sofreu por amor, Covarde, eu sei que me podem chamar, Falei pra você, Porque não calo no peito essa dor, Atire a primeira, Atire a primeira pedra, ai, 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 Aquele que não sofreu por amor, Eu sei que vão censurar o meu proceder, Eu sei, mulher, Que você mesma vai dizer, Que eu voltei pra me humilhar, É, mas não faz mal, Você pode até sorrir, porque Perdão foi feito pra gente, Perdi, já perdi, Perdão foi feito pra gente, Perdi, já falei, Perdão foi feito pra gente, Perdi, já perdi, Perdão foi feito pra gente, Eu sou batista, Grande malandro velho, Malandro maneiro, né, Conterrâneo, Campista, E eu até estou meio surpreso Que até hoje só gravei uma música Do, 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 Tem uma série de gente que, Quer dizer, Eu regravei, Quando eu gravei, Eu gravei em 73, 72, 73, E essa música foi gravada já, Né, Essa música foi, Roberto Silva, né, Sei lá, Parece Orlando Silva também, Uma série, Orlando Silva, E, É dele com outro parceiro, No momento me falha a memória aqui, Um grande Marinho Pinto, Marinho, Marinho Pinto, Marinho Pinto, Desculpa, Porque, né, Memória do Negão, Que também, né, Falha um pouco, Desculpa, pessoal, E a música é Preconceito, Eu nasci, Num clima quente, Você diz, A toda a gente, Que eu sou moreno demais, Não maltrate, O seu pretinho, Que lhe faz, Tanto carinho, E no fundo, É um bom rapaz, É demais, Eu nasci, Num clima quente, Você diz, Você diz, A toda a gente, Que eu sou moreno demais, Não maltrate, O seu pretinho, Que lhe faz, Tanto carinho, E no fundo, É um bom rapaz, Você vem de um palacete, Eu nasci, Num barracão, Sapo namorando, A lua, Numa noite, De verão, Eu vou fazer, Serenata, Eu vou cantar, E a dor, Meu samba vai, E diz a ela, Que coração não tem cor, Eu nasci, Num clima quente, O Silas de Oliveira, Eu conheci o Silas de Oliveira, O Silas de Oliveira, Eu me conheço desde, Desde, A Silas de Oliveira, É um negócio muito forte, Acho que tinha um fluido muito forte, Que batia, Uma magia muito forte, Que pegava em mim, Não sei porquê, Não sei porquê, Acho que me pegou lá em campo, Eu não sabia de nada, Ele que me arrastou, Não foi a família que levou, Nada, Foi que me arrastou para o império, Não é possível, E o Silas de Oliveira, E na verdade eu gravei quase o que, Eu gravei umas 17 músicas do Silas, Samba, Desredo, Que foi gravado uns 10 por aí, E, Mas o que eu podia dizer do Silas, O Silas eu conheci, Na porta da Copacabana, Disco, Continental, Não sei o que, As etiquetas que eu tinha por ali, Era, Bisconde a Uma com o Rio Branco, Dessa vez não era Reino Apsol, Bisconde a Uma com o Rio Branco mesmo, Ali, É, Parece ali da Praça Amoá por ali, E aí eu me contava com o Silas, De vez em que eu tomava uma bebidinha com ele, Porque ele gostava de tomar, Era, Bicão, 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 Bicão que eu digo é bom de bico, Bão de bico, Tem um de bicão que não tem nada a ver, Então, O Silas, Eu comecei a cantar as músicas do Silas, Uma série de coisas, E aí, Rapaz, Eu estou, Num pagode aqui, Do Mauro Duarte, Do saudoso Mauro Duarte também, E Noca da Portela, E Delcio Carvalho, Delcio Carvalho estava participando, E o Silas estava cantando lá, Aliás, O Silas estava muito apaixonado, Digo de passagem, Porque ele teve um problema na editora, Da Sademba, Não sei se eu já contei aqui no início, Mas, Vou relembrar aqui, Se eu já falei, Me desculpe, Ele estava precisando de um trocado, Me parece que era 50, Na época era 50 cruzeiros, Ou 30 cruzeiros, Ele queria adiantamento na editora, Que era da Copacabana, E não deram a grana para ele, Ele ficou muito amagoado, Com aquele negócio, Ele começou os dois anos, Do ABB, E ficou chateado, Então ele foi fazer, Foi pegar um troquinho lá, Na Roda de Samba, Lá em Botafogo, Baseada, E ele foi cantar um samba, Parece que foi Herói da Liberdade, Por cinco bares, A história do filme, Não me lembro bem, Foi cinco bares, Ele cantou cinco bares, Ele cantou e passou mal, Dali foi para o hospital, E dançou, E quem levou, Incluiu foi o Delcio Carvalho, É um negócio que marcou muito a minha vida, Então, Mas o Sila tem muito mais coisa para contar, Quando eu falo o Sila de Oliveira, Eu fico meio nervoso, Porque é muito difícil, Eu falar sobre o Sila de Oliveira, Que fala muito dentro de mim, E o Sila teve um negócio triste, Com o Sila de Oliveira, Que foi, Na disputa de Samba e Heredas, Em Pé, Em 72, Na qual eu defendi o samba dele, Que é, Alô, 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 E desandou, Então já ficou desmagoado com o Império, Saiu do Império, Quer dizer, Não tinha, Ele queria sair na aula do Império Serrano, O Pai estava devendo uma grana na aula, De compositores, Aí não deixaram, Só se ele pagasse, Ele ficou magoado, E foi sair na Imperatriz da Podinense, Aí, Já era, E aí o seguinte, Aconteceu aquilo que todo mundo sabe, Sinto a balada, Minha calma, Embriagada, Minha alma, Efeito da sua sedução, Oh, Oh, Minha romântica, Senhora tentação, Não deixe que eu venha sucumbir, Neste vendaval de paixão, Oh, Minha romântica, Senhora tentação, Não deixe que eu venha sucumbir, Neste vendaval de paixão, Jamais pensei em minha vida, Senti tamanha emoção, Será que o amor por ironia, Eu e esta fantasia, Vestida de obsessão, Larará, A ti confesso que me apaixonei, Será uma maldição, Não sei, Sinto, A balada, Minha calma, Minha calma, Embriagada, Minha alma, Efeito da sua sedução, Oh, Minha romântica, Senhora tentação, Não deixe que eu venha sucumbir, Neste vendaval de paixão, Diz de novo, Oh, Minha romântica, Senhora tentação, Não deixe que eu venha sucumbir, Neste vendaval de paixão, Jamais pensei em minha vida, Sentir tamanha emoção, Será que o amor por ironia, Eu e esta fantasia, Vestida de obsessão, Larará, A ti confesso que me apaixonei, Será uma maldição, Não sei, Lá, 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 O senhor de Oliveira é um danado O senhor de Oliveira só fazia música para garotinha, gente fina, garotinho Inclusive a filha dele também fez um negócio bonito E essa aí é uma das músicas que ele cansava de fazer Dessa maneira de música, era uma pessoa maravilhosa Só cantando mesmo Eu inspiro aventura Respiro com loucura Ó Deus, inocente a criatura Ajudar é esquecer É um botão em flor Jamais chegaria a ser Seu grande amor Não, não deixe que a tentação E a malícia Venham a ser possível coração E arrebatar a minha alma Que aí perdida toda calma Eu levo como são a criatura a perdição O Silas, como compositor de Sam Herredo Eu acho que ele está entre cinco Acho que não, tenho certeza Está entre cinco maiores do mundo Começou do mundo E Eu só não digo que ele é o maior Porque tem uma rapaziada forte da época do Silas também E tem uma rapaziada boa fazendo também Mas começou em pé, Serrano E esse samba é do Mano Dessos E seu Mano Ferreira Silas de Oliveira é o maior compor do Sam Herredo Então escute aí, pessoal Passava a noite e vinha a dia O sangue do negro corria Dia a dia De lamento em lamento De agonia em agonia Ele pedia O fim da tirania Lá em Vila Rica Junto ao Largo da Bica Local da opressão A fiel maçonaria Com sabedoria Veio sua decisão Com flores e alegria Veio a abolição A independência Laureão do seu brasão Ao longe Soldados e tambores Alunos e professores Acompanhados de clarim Cantavam assim Já raiou a liberdade A liberdade Já raiou Essa brisa Que a juventude apaga Essa chama Que o ódio não apaga Pelo universo É a evolução Em sua legítima razão Samba Samba, oh, samba Tem a sua primazia Em gozar de felicidade Samba, oh, samba Presta esta homenagem Aos heróis da liberdade Oh, 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 oh Liberdade, Senhor! Liberdade, Senhor!